Eu fiquei muito surpreso, envaidecido e feliz pelo reconhecimento do esforço de 32 anos atuando na área de saúde. Fantástico, o momento mais propício impossível, o momento em que a área de saúde está em evidência, onde a população e as pessoas perceberam e entenderam a importância que o setor de saúde tem no mundo e no país e principalmente aqui na cidade de São Paulo. O setor de saúde está num processo de consolidação e as grandes empresas perceberam que o setor de saúde é um setor rentável e importante e o crescimento vai ser constante tecnologicamente, no quesito de humanização, no quesito de gestão. A área de saúde só tende a crescer nos próximos 10 anos e se consolidar. A área de saúde só tende a crescer nos próximos 10 anos e a crescer nos próximos 10 anos e a crescer nos próximos 10 anos.